Hoje com o irmão, presidente da CIPA, Associação Comercial de Paulo, José de Madeira, Roberto, com o nosso amigo Gleito aí, gente. Graças a Deus, né, presidente? Tá todo mundo unindo as forças e você, como sempre, um cara guerreiro, tamo aí hoje acordando seis horas da manhã, gente, falando vamos lá, que a luta vai começar agora. Isso, estamos com o nosso irmão Roberto Carlos, com o que restou da sua empresa flash depois desse incêndio que o vitimou. E nós estamos aqui irmanados e já externo, desde já. Minha gratidão aos diretores da Associação Comercial, a todos os associados, aos empresários dessa cidade que estão irmanados nessa causa. A CIPA vai fazer uma grande ação para que o Roberto possa rapidamente reconstruir a sua empresa. Vamos juntos, todos, pela flash. É isso aí. Beijo, te beijo. Tchau. 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 Tchau.